Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor tá muito longe Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partir Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Por ela que me faz chorar O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Em vão Por ela que me faz chorar Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Pois preciso de carinho Vским efelle Eu sei que o meu amor tá muito importante Já tá muito longe A CIDADE NO BRASIL